Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina, que vem e que passa, um doce balanço, a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda. Que eu já vi passar, ah, porque tô tão sozinha, ah, porque tudo é tão triste, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, Que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça, que fica mais lindo por causa do amor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina, que vem e que passa, um doce balanço, a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de panema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda. Moça do corpo dourado, do sol de panema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda. Que também passa sozinha, ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça, E fica mais linda, por causa do amor, por causa do amor. Ela é carioca, ela é carioca, mas do jeitinho dela anda, nem ninguém tem carinho assim, Parada, eu vejo na cor dos seus olhos, as noites do rio, a lua, vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ela é o meu amor, só me vê a mim, a mim que vive pra encontrar, na luz do seu olhar, a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ela e pra mim, ela é linda demais, e além do mais, ela é carioca, ela é carioca. Se você disser, que eu desafio no amor, Saiba que sim, provoca imensa dor Só privilegiados, tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas, o que Deus me deu Se você insiste, em classificar Meu comportamento, de antemusical Eu, mesmo mentindo, devo argumentar Que isso é bossa nova, que isso é muito natural O que você não sabe, nem sequer presente É que os desafinados, também tem coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Esse é o melhor que você pode encontrar Você, com sua música, esqueceu Do principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado No peito dos desafinados Também bate um coração Um cantinho violão Deixe amor uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela Da janela ver se o corcovado Que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor O que é felicidade 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 Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci, eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade É o amor Eu quis amar Mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas o amor Sabe o segredo O medo pode matar O teu coração Água de bebê Água de bebê Camara Água de bebê Água de bebê Camara Eu nunca fiz Coisa tão certa Entrei pra escola Perdão Perdão A minha casa Vive aberta Vive aberta Vive aberta Abre todas as portas Do coração Água de bebê Água de bebê Camara Água de bebê Camara Água de bebê Camara Eu nunca fiz Eu nunca fiz Eu nunca fiz Coisa Tão certa Entrei pra escola Entrei pra escola Entrei pra escola Do perdão A minha casa Vive aberta Abre todas as portas Do coração Água de bebê Água de bebê Camara 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 Água de bebê Camara Para andar Vai, minha tristeza E diz a ela que Sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade aqui Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A na dama Do que os beijinhos Que eu darei Na tua boca Dentro dos meus braços Os abraços De cemiro De abraços Apertado assim Colado assim Calado assim E abraços e beijinhos Com carinho Sem ter fim Que é pra acabar Com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você longe de mim Que é pra acabar Com esse negócio De você viver sem mim Não quero mais Esse negócio De você viver sem mim Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só O coração Pode entender Fundamental é mesmo amor É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez Era a cidade Da segunda ao cálice A eternidade Agora eu já sei A onda que segueu no mar E das estrelas Que esquecemos De contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem nos envolver Da primeira vez Da primeira vez Era a cidade Da segunda ao cálice A eternidade Agora eu já sei A onda que segueu no mar E das estrelas E das estrelas Que esquecemos De contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite Vem nos envolver O amor O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu leva a vida a cantar E a tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente Copacabana, o mar eterno cantor Ao te beijar, fico perdido de amor E hoje vivo a murmurar Só te copacabana Eu hei de amar Existem praias tão lindas, cheias de luz Nenhuma tem o encanto que tu possuis Tuas areias, teu céu tão lindo Tuas sereias, sempre sorrindo Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs, tu és a vida a cantar E a tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente Copacabana, o mar eterno cantor Ao te beijar, fico perdido de amor E hoje eu vivo a murmurar Só te copacabana Eu hei de amar Eu hei de amar Tal e tiny, young And lovely little girl From Ipanema Girls walking away She passes a drum She passes ghosts When she walks She's like a samba That swings So põe-se So gentle That wings She passes a drum She passes ghosts Oh But I watch Her so sadly How Can I tell Her I love her Yes Yes I will give My heart Gladly But I day She walks To the sea She looks Straight ahead Not at me Tal and tiny And lovely little girl From Ipanema Goes walking away She passes mine But she doesn't See She doesn't See She doesn't But she doesn't See Start spreading The news I'm leaving Today I wanna be A part of it New York New York These vagabundes They're longing To stray Rise through The very heart of it New York New York New York I wanna wake up In a city That never sleeps In fight I'm king of the hill Top of the hill These small town blues They're melting They're melting away I'll make a brand new start Of it In old New York If I can make it there Make it Anywhere It's up to you It's up to you New York New York New York New York This is small town blues They're melting away I'll make a brand new start I'll make a brand new start Of it In old New York If I can make it there I'll make it Anywhere It's up to you New York New York New York New York New York Céu Tão grande o céu E bandos de nuvens Que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ah, eu não sei Eu não sei Não sei E o vento Que falam nas folhas Contando as histórias Que são de ninguém Mas que são minhas E de você Também Ah, din, din Se soubesses o bem Que eu te quero O mundo seria, din, din Tudo, din, din Lindo, din, din Ai, din, din Se um dia você Foi embora Me leva contigo, din, din Fica, din, din Olha, din, din E as águas desse rio Onde vão? Onde vão? Eu não sei E a minha vida inteira Esperei Esperei Por você Por você Ah, din, din, din Ah, din, din Se soubesses o bem Que eu te quero O mundo seria, din, din O mundo seria, din, din Tudo, din, din Lindo, din Lindo, din Lindo, din Ah, din, din Se um dia você for embora Me leva contigo, din Me leva contigo, din, din Fica, din, din Olha, din, din E as águas desse rio Onde vão? Eu não sei Eu não sei E a minha vida inteira Esperei 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 por você Esperei Por você Din, din Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe, din Tente Deixa, din, din 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 Que é a coisa mais linda Que existe Você não existe, Gindi Deixa, Gindi Que eu te adoro, Gindi Que eu te adoro, Gindi A insensatez Que você fez Coração, mas sem cuidado Fez chorar de dor Um amor Seu amor tão delicado Ah, por que você Foi fraco assim Assim, tão desalmado Ah, meu coração Que nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão, apaixonado Vai, por que quem não Pede perdão Não é nunca perdoado Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Música Vai, meu coração Ouve a razão Usa só sinceridade Quem semeia vento Diz a razão Cole sempre tempestade Vai, meu coração Pede perdão Perdão apaixonado Vai, porque quem não Pede perdão Não é nunca Perdoado Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar praia sem fim E você foi feito pra mim Cristo redentor Braços abertos Sobre a Guanabara Esse samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balança Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no Galeão Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Minha alma canta Eu vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar praia sem fim E você foi feito pra mim Cristo redentor Praços abertos Sobre a Guanabara Esse samba é só porque E eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto Estaremos no Galeão Água brilhando Olha a pista chegando E vamos nós A terra Você diz só que amor Nunca vi coisa assim E passou, nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Solta de repente Só pra ver a menina que vem Ela vem e sempre tem Esse mar no olhar Vai ter, tem que ser Nunca tem que amar Hoje sim Diz que sim Já cansei de esperar Nem parei, nem dormi Só pensando em me dar Peço Mas você não vem Mas você não vem Deixa então Fala o sol Tiga o céu Mas você vem Olha É como o verão Quente o coração Solta de repente Solta de repente Só pra ver a menina que vem Você viu só que amor Nunca vi coisa assim E passou, nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar Vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Peço Mas você não vem Bem Deixa então Fala o sol Tiga o céu Mas você vem Deixa então Fala o sol Tiga o céu Mas você vem Deixa então Fala o sol Tiga o céu Mas você Vem Eis aqui esse zambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Do que acabo de dizer Do que acabo de dizer Como eu sou A consequência Inevitável De você Eis aqui esse zambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou Quem quer todas as notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Cidão Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Quem é homem de bem Não trai O amor que ele quer Seu bem Quem diz muito que vai Não vai Assim como não vai Não vem Quem de dentro de si Não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom Não cai Se onde ele cai Cai bem Capoeira que é bom Não cai Se onde ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Perimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camaralho Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Perimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camaralho Quem é homem de bem Não trai O amor que ele quer Seu bem Quem diz muito que vai Não vai Assim como não vai Não vem Quem de dentro de si Não sai Vai morrer sem amar ninguém O dinheiro de quem não dá É o trabalho de quem não tem Capoeira que é bom Não cai Se onde ele cai Cai bem Capoeira que é bom Não cai Se onde ele cai Cai bem Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Perimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camaralho Capoeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Perimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camaralho Perimbal me confirmou 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 Que já chegou Só que, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, não. Que não se entrega, não. Só que, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É, também um pouco de uma raça, que não tem medo de fumaça, não. Que não se entrega, não. Olha só o remelete que ela sabe dar, olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Olha só o remelete que ela sabe dar, olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar. Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. Bota a sandália de prato e vem pro samba, samba. Isso aqui, oh. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha pedir a pagoeira para me ajudar, salve o Morro do Vintém, segura a saia. Eu quero ver, eu quero ver o Tio Santo a capandeira para o samba. O Tio Santo está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no Cuscus, a Carajé e a Bará, a Casa Branca já dançou a batucada de Goiô e Aiá. Brasil, esquenta e vossos pandeiros se iluminai, os terreiros que nós queremos sambar. Há quem são indiferentes, noutras terras, noutra gente, no batuque de matar. Batucada, batucada, reúne nossos valores, pastorinhas e cantores, expressão que não tem par. Brasil, esquenta e vossos pandeiros se iluminai, os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquenta e vossos pandeiros se iluminai, os terreiros que nós queremos sambar. Oiô, samba, 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 samba. Oh, oh, samba, 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 samba. Oh, oh, samba, 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 oh, oh, samba. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela a menina Que vem e que passa um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque tudo é tão triste A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa o mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E fica mais lindo